O boa noite pra quem é de boa noite, o bom dia pra quem é de bom dia, a benção meu papai, a benção, maculelê é o rei da valentia. Ela dizia que ela era branca, eu dizia, tá, mas como que tu é branca se eu sou negra? Antes ela dizia, aquele pretinho, agora ela não faz mais isso, eu sempre falo isso com ela e digo, Helena, a mãe é negra, o teu pai é branco, você é uma mistura de nós dois. Ela disse que chegou em casa um dia e tentou lavar com bom bril, porque ela não gostava, porque todo mundo falava que ela tinha, ela tava suja. Oh, boa noite pra quem é de boa noite, oh, bom dia pra quem é de bom dia, a benção meu papai, a benção, maculelê é o rei da valentia. Nós temos um público de 129 crianças na unidade, onde durante o trabalho com a ERR nós conseguimos fazer um levantamento que 70 crianças dessas, nós reconhecemos elas como negras, dentro dessa perspectiva da ERR, né? Mas, autodeclarada pelas famílias, somente 50% são. Numa unidade onde também temos 43 funcionários, onde 4 são negros declarados. E 2 ou 3 ainda estão em definição. Então, o quão é importante trabalhar essa questão? Se o adulto ainda não se reconhece, imagina a criança que ainda não tem essa compreensão. Essa lei que veio da esfera federal, lá em 2010, e em 2011 ela teve uma reparação, que daí entrou também a questão indígena. O que essa lei garante? Ela garante acessibilidade, ela garante todos os direitos adquiridos, todos os direitos que foram, algum tempo, usurpados da nossa cultura. É um resgate histórico e principalmente, né, um combate a todo e qualquer tipo de discriminação. Então, a gente precisa já combater, desde a infância, esse tipo de ação, esse tipo de relação que acontece na sociedade, para que essas crianças não venham a sofrer nenhum tipo de perseguição, nenhum tipo de retaliação pela etnia que ela carrega, pela identidade cultural que ela carrega. E aí passa, permeia até, entre a criança, as famílias e os profissionais da instituição. Vem sendo feito esse trabalho com a questão das raças, né? Ano passado foi uma boneca, esse ano foi a questão do maculelê. A gente participou da dança do maculelê aqui, eu, o pai dela, e ela ficou super feliz. Inclusive, ela ia para casa com os pauzinhos para a gente dançar o maculelê. E chegou aqui, a gente se apresentou, ela ficou super feliz. E a gente também, né? Quando teve o trabalho com a boneca africana, a Sophie, foi uma disputa na creche. Ah, hoje é meu dia de ficar com a Sophie, hoje é meu dia. E o que a gente viu foi que nenhuma criança se referiu àquela boneca negra. Nenhuma delas se referiu a isso, é a Sophie. Depois da Sophie, ela começou a desconstruir essa imagem de pretinho, de neguinho, disso tudo. Porque a questão do cabelo é algo que deixa a criança, às vezes, um pouco oprimida. Daí nós tínhamos uma criança que ela não aceitava de jeito nenhum. Ela tem o cabelo crespo, mas a gente perguntava na roda como é que é o teu cabelo. Meu cabelo é igual da Profital, que daí a Prof é loira e tem o cabelo liso. E aí surgiu o cabelo de Sophie. Então, foi todo aquele processo, a construção da boneca, pintaram o tecido, confeccionamos o tecido, fizemos o cabelo. Como é que vai ser esse cabelo? Aí ensinei, eles foram fazendo cabelinho. Não, mas tem que ser crespo. No começo crespo, depois um pouquinho mais liso. O diferente faz parte. O diferente é que é bonito. Quando ele solta o cabelo, quando as crianças, os meninos que têm o cabelo bem raspadinho, que passam a mão e passam do amigo, e um amigo diz, mas eu queria ter o cabelo igual que eu. Eu disse, gente, que coisa linda. O olho brilha quando uma criança hoje na sala, Prof, posso soltar o meu cabelo? Solta. Essa vivência deles, assim, vai ser pro resto da vida. Porque é o que a gente fala, é algo que ninguém nos tira. E a gente viu como ela mudou, mudou o pensamento dela agora na creche, desde que começaram a fazer esse trabalho, que ela não se refere mais aos outros, como antes ela dizia aquele pretinho, que ela é bem clara. Ela dizia aquele pretinho, ela não faz mais isso, ela diz o nome da pessoa. Esse trabalho é muito importante que a escola está fazendo, mas só que ela precisa também ser cultivada dentro de casa. Não adianta a escola implantar e as famílias não praticarem. Nós podemos ser quem quiser, sabe? Se mostrar pra eles que não precisa ter o estereótipo. Não tem o bonito, não tem o belo e o feio. Tem o seu. A gente sempre fala assim, em primeiro lugar, o respeito. E a gente tá conseguindo isso com as crianças, e as crianças estão levando isso pras famílias. Por esse motivo e tantos outros é que precisa trabalhar, ERE. Porque pra mim atingir a família, eu tenho que começar pela criança. E ela se reconhecendo, daí a família começa a compreender também onde é que eu estou, que lugar é esse que eu pertenço. O que tem da creche a gente tenta levar pra casa também, e na rua, e onde ela vê, em qualquer lugar que a gente vai, é sempre aquela pessoa, aquele menino, aquela menina, aquela pessoa. E não se referindo a alguma característica física dela, ou da cor, qualquer coisa desse tipo. É papai abençoado, o maculele é o rei da valentia. E aí E aí E aí